Oi, oi! Tudo bem, gente? Ai, primeiro desculpa essa filmagem, tá bem ruinzinha Mas eu vou melhorar isso, vou comprar um tripé e vai ficar ótimo Vou falar pra vocês um pouco... um pouco não, vou falar 50 Fatos Sobre Mim Que é aquele vídeo clássico que todo mundo faz no início, que tem um canal Mas eu não fiz até agora, porque eu também não sei Eu acho que eu deveria ter feito antes Do tipo, deveria ser o primeiro vídeo, mas eu não fiz O que importa é que eu vou fazer agora Bom, gente, tô muito empolgada, tá Eu tô gravando pelo meu telefone, então eu vou ver aqui no iPad do meu pai Primeiro fato, eu... meu nome se chama... Então, primeiro fato, me chamo Larissa Monteiro Segundo fato, eu tenho 21 anos Terceiro fato, eu curso Administração na faculdade Meu signo é em Capricórnio e meu ascendente é em Gêmeos E eu tenho Lua em Sagittário também Eu namoro e já faz um ano e alguns meses O último fato é que eu sou carioca Eu moro com o meu pai na zona oeste do Rio E moro com o meu padrasto na zona norte do Rio Eu moro em lugares diferentes e com eles A minha mãe é falecida Então eu continuei morando com o meu padrasto Eu morei a vida toda com minha mãe e meu padrasto Então eu continuo morando com o meu padrasto E também moro com o meu pai aqui Eu nunca morei com o meu pai, só final de semana Mas agora eu tô morando aqui na zona oeste do Rio Já fiz teatro anos da minha vida E eu amo me expressar, ser uma pessoa totalmente diferente de mim nos palcos E é o que eu mais gosto no teatro Eu amo conversar, falo a beça Bom, de esporte eu já fiz ginástica olímpica E eu tô aprendendo futebolê agora Próximo fato Amo sair com os meus amigos Resenha em casa, barzinho Amo Eu faço estágio Eu estagio na gestão administrativa de um condomínio Perto da minha casa Eu amo, amo comida mexicana de paixão Ao mesmo tempo que eu falo muito Eu sou um pouco reservada Não sou muito agitada e nem espalhafatosa Eu amo uma praia, estar em contato com a natureza Adoro Eu amo viajar, conhecer lugares novos, culturas novas, comidas diferentes A minha série favorita da vida é The Vampire Darts Eu vi a primeira vez em DCD e o meu pai tem o boxe até hoje Eu amo maquiagem, desde pequena eu sempre gostei, sempre gravei vídeos sobre isso Mas eu nunca tive coragem de postar Eu tenho medo demais de altura, eu tenho pavor E acreditem se quiser, mas eu já fui pra Disney E eu não fui nenhuma montanha-russa de lá Nenhuma O máximo que eu fui é do pica-pau que eu acho que ela fazia assim, ó E eu tava achando que eu tava arrasando, abalando, né? Eu sou bem teimosa Quem me conhece sabe Sempre quando eu tenho um problema com alguém eu preciso urgente conversar com a pessoa Falar o que tá me incomodando Um problema com alguém que eu me importo, né? Uma pessoa que me importa, né? Que eu faço questão, alguém que é importante na minha vida Eu preciso urgente conversar com essa pessoa porque aquilo fica martirizando a minha cabeça E eu preciso falar o que tá me incomodando Eu adoro treinar Comer comida saudável Me faz bem Eu sinto que eu tenho... Que é dever cumprido E eu amo fruta Todo tipo de fruta, gente Todo tipo de fruta eu amo Eu sou muito determinada Mas às vezes eu não acredito muito em mim Eu não sou muito sonhadora Sou mais pé no chão mesmo Capricórnio, né gente? Mas eu tô trabalhando isso em mim Eu tenho 10 tatuagens ao todo E quero mais ainda E eu posso até fazer um vídeo se vocês quiserem sobre as minhas tatuagens Eu amo Meu cabelo é totalmente natural Eu não tenho nenhum piercing no corpo Mas eu adoro Eu acho muito estiloso Não tenho por medo mesmo Mas eu adoro Acho lindo Eu sou baixinha Eu tenho 1,56 de altura Eu sempre fui uma pessoa que sempre vê o melhor nos outros Mas eu sempre fui um pouco ingênua por causa disso Mas eu sempre vejo o melhor nas pessoas A parte boa delas, enfim Eu amo aprender e falar sobre espiritualidade, autoconhecimento É algo que eu comecei a dedicar o meu tempo mais em relação a isso esse ano Esse ano não, ano passado Mas eu amo, amo muito conversar sobre isso Bom, filmes que marcaram a minha infância Que é muito importante dizer Grease E treinando papai Eu adoro escutar música alta no carro Sério, muito E eu sou bem atlética Eu adoro MPB Rap Funk Sertanejo E agora eu tô escutando mais pagode também Influência do meu namorado E da minha amiga Eu nunca quebrei nenhum corpo Nenhum corpo? O quê? Eu nunca quebrei nenhum osso do meu corpo Eu nunca fui aluna nota 10 Nem a pior da turma Eu sempre fiquei ali na média Eu tenho uma irmã mais velha De 32 anos Espero que eu tenha acertado Eu só tive um animal de estimação na minha vida Que é a minha hamster do coração A suflê Mas eu sempre quis ter cachorro E eu nunca tive Eu sou um pouco aquela criança frustrada Que nunca teve cachorro Então Mas eu vou ter um dia Eu uso óculos Porém meu grau é baixo Essa não pode faltar Eu sou muito esquecida Mas assim, desde sempre Muito esquecida E um pouco lerda também Mas muito esquecida Eu já viajei pra fora do Brasil Eu já fui pra Disney Pra Miami Pra Nova York E no Brasil Eu já fui pra Goiás Bahia Curitiba Natal Espírito Santo São Paulo E eu acho que é isso Eu peso 49 quilos Eu não sou uma pessoa De mudar muito de opinião Mas eu me considero Muito aberta A tudo Eu adoro me arrumar Maquiagem Acessório Roupa Adoro Perco meu tempo mesmo Me emprequetando Eu sou uma pessoa muito prática E pontual Eu não sou muito de enrolar O que é Vai ser Pronto e acabou Tem que escolher Vamos escolher Tem que decidir Vamos decidir E rapidez Eu gosto de rapidez E a questão da pontualidade É fato Óbvio que assim Tem vezes que eu me atraso Tá? Nem todo mundo é perfeito Mas é uma coisa que me incomoda Quando tem um horário E a pessoa foge desse horário Algo que me incomoda Eu tô aprendendo inglês Com meu amigo e professor Val Online Já faz dois anos Que ele me dá aula E eu pretendo Não sou Mas eu vou ser Fluente um dia Mas eu tenho um trauma com o inglês Nem sempre foi assim Foi muito difícil Eu Dar esse passo De começar a aprender Eu sempre achei que eu era ruim E não era boa o suficiente Mas Hoje em dia Eu tô aprendendo E evolui muito Muito, muito Eu amo uma cerveja Um chope Desde sempre Bom Esse fato aqui Não vou dizer Que foi por muita É... Livra espontânea vontade minha Mas Eu não sou a melhor pessoa Do mundo Quando eu bebo E passo dos meus limites Fico um pouco Acolizada Os meus amigos Já acham que eu sou chata Mas eles sempre riem comigo E se divertem Que eu sei Eu sou uma pessoa Muito mais Do frio Do que o calor Eu odeio ficar suada Eu odeio mentiras E injustiça São duas coisas Que me incomodam Muito É um fato Engraçado Mas o meu pai Ele tem uma moto E eu sempre andei com ele Na garupa E eu amo Andar com meu pai Na garupa Da moto Desde pequena Eu ando com ele Algo que eu gosto muito Adoro a sensação E o último fato É que eu não tomo Refrigerante Mais Há uns dois anos E eu não como Mais McDonald's Faz um ano Nem qualquer fast food De hambúrguer Desses Burger King Enfim Mas eu como Hambúrguer artesanal Todas essas besteiras Eu como É só um fato Que faz um ano Que eu não como McDonald's Bom gente Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De saber um pouquinho Mais sobre mim Que tenha sido interessante Eu vou pedir pra vocês Se inscreverem No meu canal Curtir o vídeo Comentar E tudo isso Tá bom? Beijinhos